cotidianas e a Dirce Becker Delvin está conosco. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Dirce. Olá, Paulo Rogério. Tudo bom? Tudo, Josué. Bom dia. Bom dia pra você que está conosco, pois você até pode não saber o que quer, mas você precisa ter clareza daquilo que você não quer. Veja só, você até pode não saber o que quer, mas você precisa ter clareza daquilo que você não quer. Mesmo que você fique indeciso diante de situações em que precisa escolher, o fato de não ter de lidar com aquilo que lhe parece indesejável já é alguma garantia de êxito. Para que você compreenda melhor a minha narrativa, vou relatar uma situação que vivenciei nessa quarta-feira. Estava sentada diante da Jordana, a manicure que cuida da manutenção das minhas unhas. Um dos prazeres dessa hora é escolher a cor que eu vou pintar. Antes de entregar minhas mãos a ela, eu peguei três vidrinhos de cores diferentes no expositor de esmaltes. Azul, marinho, laranja e rosa bebê fosforescente. Quando fiz a seleção, eu tinha certeza de que não queria preto, nem vermelho, muito menos prata, o que facilitou a pré-escolha. Você pode achar uma babaquice a pessoa viver um dilema desses com tamanha seriedade. Juro que eu também acho. Contudo, há algum ganho psíquico em a gente problematizar algo que, no fundo, não significa muita coisa, quase que um passatempo emocional. Muito embora eu posso supor que a cor do esmalte interfira no estado de humor ou até, talvez, emocional da pessoa. Quando eu pinto minhas unhas de preto, eu agrego certa agressividade, talvez, ao meu perfil, o que pode ser interessante em certas circunstâncias. Se eu escolho vermelho, eu agrego sensualidade ao figurino. E se eu opto pelo prateado, quase saio dando autógrafos porque eu me sinto uma celebridade, algo assim. A partir dessas análises, é possível considerar que eu estava diante de uma decisão significativa, especialmente porque não sabia como iria me sentir com as cores que havia separado. Minha manicure observou que eu passei o tempo todo mudando os vidrinhos de posição. Encontrava argumentos plausíveis para alternar o primeiro lugar entre uma cor e outra. Quando depois de uma hora, de uma hora mesmo, chegou o tempo de decidir, de dar o veredito, eu continuava com as mesmas dúvidas. O que admiro na Jordana é que ela deixa a pessoa livre para lidar com a dúvida. E ela somente dá pitaco quando é questionada. E foi o que aconteceu. Pedi um parecer técnico acerca de cada cor. Depois eu decidi pelo azul marinho porque considerei a pontuação da manicure quando disse que essa é uma cor elegante. Até agora eu não me arrependi. Eu fiquei pensando que, diante de qualquer decisão da nossa vida, como é importante a gente dispor de tempo para a gente poder pensar, tempo para analisar quais caminhos seguir, quais decisões podem ser as mais acertadas. como é bom se a gente consegue lidar com a ansiedade diante da decisão. Importante também é compreender que há contextos em que olhar de uma outra pessoa pode ser fundamental, como no caso da manicure, por vezes até de um especialista. Uma fala que ouvimos, uma frase que lemos, uma conversa que tivemos para sinalizar por onde e por que a gente faria isso. acho que isso vale para a vida pessoal, para a carreira, para os negócios, inclusive na hora em que a gente escolhe a cor do nosso esmalte. É verdade. Tudo tem a ver, né, Dirce? Com aquilo que é o dia a ser empeçado, o dia a ser, o dia ou o compromisso a ser atendido, a questão psicológica da pessoa, as cores influenciam muito. A camisa, o esmalte. Tem, é tudo uma questão. Até a lente de contato, às vezes. Daí seria por quê? Dependendo da situação, do compromisso que há. Normalmente as mulheres fazem essa alteração, né, o compromisso que tem, usa uma lente de contato com a coloração um pouquinho diferenciada. Mas existe toda uma questão com a psicologia do vestir, né? Freud diria que ninguém comparece isento diante do seu guarda-roupa, que a gente nem se dá conta porque escolhe aquilo. Talvez esse macacão aqui eu escolhi por alguma razão que eu nem tenho clareza. Peguei, mas posso ter entendido que eu queria, sei lá, aparecer como, ou que, né, coisas que nem faço ideia. Mas eu falei das unhas porque acho que tem essa diversão toda. Hoje até os homens pintam as unhas, por isso falei pessoas. Os homens? Sim, eu acho bem bacana, assim. Sim, muito, eu vejo até, eu tinha intercambista, sempre tinha as unhas pintadas. O Lucas já pintou as unhas, eu vejo que fora, em outros países, até isso não é estranhamento. Sim. Então, enfim. Tu não pinta o cabelo, Paulo? Ainda não. Ainda não. Mas poderia pintar. Já está tordilho o cabelo. Eu acho muito bacana, sabe? Com relação à camisa, pessoalmente conheço muitos políticos, muitas autoridades, muitas pessoas de público que têm uma tonalidade de camisa para quando vai a uma apresentação, vai a um discurso, vai fazer qualquer manifestação, porque se sente mais seguro. menos frágil ao usar um microfone e se expor para o público com aquela tonalidade ou com aquele modelo de camisa. As cores representam também uma certa questão psicológica, né, Dirce? Sem dúvida. As cores, e também isso tem a ver com algo muito singular de cada um. Por exemplo, eu me dei conta, eu não gosto de azul, sei lá. Eu escutava a mãe dizendo que não gostava. Calça vermelha, eu nunca usei. A mãe falava que não era legal. Então, também interfere conforme as escutas que tu fizeste. Claro, várias questões íntimas tuas, mas também do que poderia não ser bonito. Se tu pensar, Paulo, no que a dona Júlia falava, ah, tal cor, eu não gosto. Influencia. Talvez tu também não gostes, né? Influencia também. E é legal a gente se escutar e pensar, poxa, se essa cor ou essa peça não me deixa confortável, então por que eu tenho que usar? Gente, vamos ter essa liberdade. E também eu penso, quer dizer, pintar tuas unhas, pintar teu cabelo, cara, não tem que se bancar diante das suas escolhas, né? O Charles Edu tá dizendo que pra não ter esse dilema, ele não tá pintando as unhas. Ah. Somos dois, então. Tu tem três ou quatro camisas vermelhas, vermelha é sangue no guarda-roupa dele. Tanto que eu gosto, eu não uso. Por que isso? Porque eu tenho um pouco de receio de exagerar. Mas gosto do vermelho. Mas gosta? Gosto e não gosto. Bom, quando tu vieras de vermelho, gente, então tu vai estar no exagero naquele dia. E nada a ver com o time do coração, isso não tem nada a ver. Mas o vermelho, então, é uma cor que tu gostas. Todas as cores fortes, exuberantes, me agradam. Aliás, isso é coisa do luso, né? O luso gosta de comida apimentada.